É, você mandou fazer parecido com você. Não parece com a mãe? Domingo não foi o resultado que a gente queria, mas a gente foi atrás do placar, a gente buscou, né? Felizmente a gente saiu com a derrota, mas agora é passar, esquecer o que aconteceu já no domingo, focar no Chapecoense, que o jogo sábado é bom do futebol esse, que a gente já pode resolver tudo um dia depois, então a gente tá se preparando pra ir lá em Chapeco pra fazer um bom jogo, voltar a vencer, né? Que isso que é importante, o Palmeiras nunca pode deixar de vencer. O depurador acabou de falar uma coisa e foi lá e fez. Tirou com a raquete perfeita. Creio eu, creio todo o elenco, nossa comissão, nossa direção aqui do Palmeiras. A gente tá bem focado, a gente sabe o objetivo que a gente quer, né? A gente sabe aonde a gente pode chegar. Então é questão de trabalho, né? A gente tem que trabalhar pra gente ir em busca desse resultado, né? Que é sempre ganhar e dar alegria pra nosso torcedor palmeirense. Então tem muito jogo pela frente, então a gente tem que pensar agora no próximo. O primeiro já passou, é pensar no Chapecoense. E depois da Chapecoense e depois pensar no Galo, né? Que é um campeonato que a gente é atual campeão. A gente vai jogar o primeiro jogo em casa. Então a gente fica em busca do nosso objetivo. Então o Palmeiras é um grande time, tem um grande elenco, tem uma camisa muito pesada. Tem muitos jogos pela frente. A gente sabe que muitos times vão tropeçar. Então a gente tem que ir em busca, a gente tem que melhorar mais ainda pra gente sair com o resultado. Agende a sua consulta no Dr. Fan, nesse Whatsapp. Dr. Fan, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeira. 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 Obrigado.